Programa Quarta Dimensão no Ar Ética e Educação para o Novo Milênio Alienação Alienação nossa de cada dia Seres humanos cindidos, mal resolvidos E geralmente mal conectados com a nossa essência Alienação é uma coisa quase que diária na nossa vida Somos alienados até numa coisa extremamente importante Que é o principal, alienados da nossa própria essência E as filosofias de mérito têm insistido Que o ser humano precisa fazer esse retorno À essência de si mesmo Porque somente através desse contato Dessa essência É que o homem pode parar de alienar-se A alienação nossa de cada dia Nos alienamos através da televisão Do rádio Até do nosso trabalho também Alienamos a nossa vida dos nossos filhos Das pessoas que nos amam Porque nós vivemos alienados E desconhecemos aqueles recessos profundos do nosso ser Que invariavelmente os mestres têm sempre indicado Como o retorno à essência A criança interior de cada um Esse retorno é fundamental Para que nós possamos estabelecer uma paz social E você sabe, telespectador, que Não haverá um mundo melhor Sem melhores homens Portanto é inútil Pensar em estimativas Em leis obscuras Leis arbitrárias que são criadas Geralmente por seres alienados Para frear essa alienação Nós precisamos muito Acariciar o nosso coração Precisamos gostar-nos Como é que eu posso gostar das pessoas Se eu não me gosto? Como é que eu posso dar amor Se isso é algo que eu desconheço? Como é que eu posso estar feliz Se a minha compreensão da felicidade É reduzida a uma América retórica Ao meu carro na garagem A minha conta bancária Como eu posso não tornar-me alienado? Porque a felicidade Que eu sempre tenho insistido Ela busca as pessoas que não estão alienadas Em contato com a essência Com o mundo vivente Pessoas participativas Pessoas que têm um compromisso indelével Com o seu próprio coração E você, telespectador? Você é alienado também? Até que ponto você não é? Como você tem se sentido Ultimamente Emocionalmente É preciso resgatar Esse fundamento da vida Muitas escolas filosóficas Atestaram E atestam Que esse retorno é para dentro Para a essência do ser Porque quem olha para fora Se perde Quem olha para dentro Se encontra Vemos No cristianismo primitivo Um retorno Interno Ao reino dos Céus Vemos no budismo O conceito da iluminação Já se diz que somos iluminados E choramos de sede Dentro de um lago até a cintura Tudo é Alienação A única coisa que não nos aliena É o amor O verdadeiro amor Que se pretende chamar de amor Só deseja o bem da outra pessoa Não há necessidade alguma De alienação Porque quando nós amamos verdadeiramente E sem distinções Nós temos realmente uma meta A ser alcançada Que não é uma meta ilusória E muito menos alienante Alienamos-nos daquilo que é mais fundamental Na nossa própria vida Na nossa própria vida De nós mesmos Tateamos pela vida Repletos de neuroses Desequilíbrios Raivas Ressentimentos Angústias Ansiedades E no meio de tudo isso Desejamos ser felizes Esse é um processo É um processo que é como Tentar encher um saco furado É algo que jamais terá um fim Porque A felicidade Que depende de coisas transitórias Impermanentes Do mundo externo A você mesmo O teu espectador Só pode deixar-te mais vazio ainda Mais alienado da vida Portanto Eu disse A única coisa que não pode alienar-te É o amor E o amor precisa existir urgente Para que possamos reformular a humanidade Essa humanidade Essa humanidade que precisa brotar Crescer Com homens conscientes Puros E Profundamente comprometidos Com a melhoria humana Torne-se você um deles Não espere mais Não espere as pessoas realizarem Aquilo que Cabe a você Telespectador realizar Não espere que as pessoas Resolvam os problemas humanos Resolva você mesmo Resolva você mesmo Não espere Que as pessoas realizem os teus sonhos Realize-os você mesmo Agora O momento é agora E isso é premente Isso é urgente Porque O mundo precisa Da tua colaboração Do teu amor Da tua profunda inspiração E de uma necessidade básica De paz Teryadha Om Bekanze Bekanze Mah Bekanze Rajasramul Gates Soha Teryadha Om Bekanze Bekanze E aí